Foi algo transformador participar de um evento como esse daqui, sabe? Eu nunca tinha tido o prazer de participar desse evento. Inclusive, eu vou até contar pra vocês que eu acho que vale a pena a gente dividir as nossas experiências muito positivas, né? Há mais ou menos, no ano de 2019, foi a última Feicon que foi realizada. Eu assisti várias pessoas, vários influenciadores presentes aqui na Feicon. E eu achava tão bonito essa questão dessa interação, essa união das pessoas participando desse evento. E eu, no meu coração, conversei com Deus assim, falei, Senhor, será que um dia eu podia ir lá? Será que eu podia participar desse evento? E depois de ser convidado pela empresa Dry Leves e estar realizando algo que foi... Que eu pedi a Deus, só eu e ele, a gente conversou, sabe? Ele ouviu o nosso pedido. E aí, pra mim, é muita satisfação poder estar aqui. Minha gratidão à empresa Dry Leves por ter me trazido aqui. A gente pôde ver vários sistemas aqui. E aqui foi intenso, sabe? O carinho das pessoas, os seguidores, os inscritos que nos encontram aqui é algo que não tem dinheiro que pague, sabe? A gente acaba entendendo, de fato, o tanto que a gente está levando transformação para a vida das pessoas. E isso só faz fortalecer a nossa identidade e fortalecer a vontade da gente continuar o projeto de estar transmitindo conhecimento. De continuar levando os nossos passo a passo, as nossas videoaulas, porque essas videoaulas têm ajudado as pessoas. Têm ajudado as pessoas a gerar receita a partir de uma vez que elas aprendem a executar as atividades de obra. Têm aprendido, têm ajudado as pessoas a poder executar a atividade em sua própria casa. E o resultado da gente ajudando vocês é isso aqui, né? A gente podendo estar sendo convidado para um evento nessa magnitude aqui. E eu estou feliz. Foi muito bom. Muita ferramenta eu pude conhecer aqui. Eu sou fascinado por ferramenta e muitas pessoas. E pude ver de perto o carinho. Conhecer meus amigos, como outros influenciadores aqui que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Então, para mim, vai ser, de fato, um evento que vai ficar registrado para sempre. Ah, eu achei bacana. A feira estava muito grande. Estava fora do comum, né? Show de bola. Fiquei muito feliz pelos resultados final. E, principalmente, estar aqui com vocês, né? A feira, assim, sempre é um marco dentro da construção civil. E, para mim, é um grande prazer estar participando desse evento. É a oportunidade da gente encontrar tanto as novidades na área da construção civil, na parte de ferramentas, na parte de material de construção civil, na parte de conceito também. Hoje a gente vê aí que, cada vez mais, a construção está voltada para o ecológico, está tentando mudar aquela questão do faz, quebra, faz, quebra. Hoje é a questão de você fazer pronto, né? Chegar no definitivo, com materiais tecnológicos, com ferramentas tecnológicas. Isso tanto é bom para quem está construindo a questão da mão de obra, que se torna a mão de obra mais facilitada, quanto para o cliente que vai receber sua casa com um material melhor, um material mais tecnológico. E isso aí é Feicon, né? Isso a gente encontra aqui na Feicon. E é um prazer muito grande para mim participar dessa feira. É uma feira sensacional. Quem é da construção civil, independente da área exatamente que atua, é indispensável você estar aqui, porque a gente conhece novos lançamentos de materiais, num geralzão de tudo, desde produtos cimentícios, produtos químicos, novidades estruturais, como os blocos estruturais que nós vimos aqui, vários tipos de equipamentos, de ferramentas, no modo geral, de pequeno, médio, grande porte, de várias empresas que estão espalhadas por esse Brasil afora. Então, para nós que trabalhamos com construção civil, é importante ter esse conhecimento, ou seja, que nos dá condição de avançar nas nossas execuções da construção civil. Cara, a Feicon aqui foi um espetáculo. É a primeira vez que eu vim para São Paulo. Primeira vez que eu, como YouTube, participo de uma feira dessa. A Dry Leves superou a todas as expectativas. O produto da Dry Leves, cara, é espetacular. Cada área de cada youtuber que fala de um produto aqui, você olha, você fica dependente do produto da Dry Leves. O cara que usa um porcelanato, usa uma manta líquida, usa um produto para gesso, para parede, para concreto. Meus produtos aqui de marcenaria, é alto nível. Usou, você é dependente, não tem ponto de correr. Então, tá de parabéns toda a feira, toda a equipe da Dry Leves. Não só a gente como influenciadores, mas todos os pessoal em geral. Deram toda atenção, todo suporte. Fantástico. Parabéns de verdade mesmo. Casal de foguete. Galera, muito obrigado pela participação de cada um. A gente achou como a primeira vez nossa, né, essa feira aqui, o stand da Dry Leves está um sucesso. Coisa linda. Aí, ó, tá o Ivaldo aí, que é o dono da Dry Leves. A gente está muito feliz com tudo isso que aconteceu. A feira foi uma coisa linda, um sucesso. Estou cansado, mas estou realizado. E meu mozão está aí para dar um pouquinho de depoimento dela. Fala o que você achou, mozão. Nossa primeira feira, maravilhoso. Nós estamos encantados, com o carinho das pessoas, e com o público maravilhoso que esteve aqui na Feicon 2022. Nós estamos muito felizes. Está o que, mozão, nessa feira? A feira está coisa linda. Obrigado pela participação aí, galera. A Feicon, eu já venho a várias Feicons. Esta foi top das tops. Nunca teve nenhuma igual onde as pessoas se reunissem para falar, para aprendermos uns com os outros, para pessoas descobrirem, aqui nesta Feicon, onde estão os produtos para resolver os problemas. E a Dry Leves tem esses produtos todos. Tudo o que nós falamos de impermeabilização, a Dry Leves tem. E eu sou feliz demais em fazer parte do time que representa o que é a Dry Leves. Primeiro, é um prazer estar muito grande estar aqui com vocês. Sinto honrado de estar participando com vocês aqui desse evento maravilhoso, espetacular. Em relação à feira, surpresas todas as horas, lançamentos, produtos que a gente nunca viu, produtos de qualidade. É um prazer muito grande estar participando do evento da grandiosidade que é a feira. Graças a Deus, a gente foi presenteado mais uma vez com a qualidade que é a Feicon. Feicon 2022, gente, foi fantástico, show total, muita gente, muita movimentação. O pessoal aí que faz o Senai, a garotada, tudo, meu, tudo é empolgado, mediante as novidades que tem aqui nas feiras. e mais uma vez foi um espetáculo nesse quesito também. Pessoal estudante aí, cursando a engenharia, foi muito legal. Tivemos aí a presença de várias pessoas grandes, o Denilson Show estava aqui, muita gente famosa aí dando o seu depoimento em relação à feira. Sou um cara privilegiado, muito feliz, realizado. Já estou também ficando um pouco triste, porque hoje, o último dia, já acabou, a gente está aqui num rap, né, trocando umas ideias, reconhecendo pessoas novas. Gente, foi um sucesso, a melhor experiência que eu pude ter na minha vida. E outra coisa, fazendo parte aí dos soldados de frente, levando aí o conhecimento para pessoas, porque a gente trabalha com os produtos, tem propriedade, tem poder de palavra, eu acho que um pouquinho também de poder de convencimento, foi um show. Oi gente, tudo bem? Então, o mais marcante aqui é encontrar os amigos, os mestres aí da construção, essa é a parte mais gostosa da feira e conhecer as novidades, né, todo dia tem novidade para a gente e esse calor humano aqui dos amigos faz tudo ficar ainda mais gostoso. E é isso. Cara, como eu falei para você, né, se você quiser informação, aqui é o lugar. Então, o que está marcando aqui nessa Fecon 2022 é muita informação, muita novidade, né, em relação à impermeabilização aqui na Dry Lab, então, não é só aqui na Dry Lab, a Fecon inteira tem muita informação relacionada a ferramentas, tem várias marcas de ferramenta nova que a gente não conhecia e a gente até fez participações em alguns desses estandes, ferramenta nova para a gente fazer o teste e ver, dar o feedback para as empresas. Então, tem muita novidade. primeira vez e eu estou achando incrível porque nem eu imaginava que era tão maravilhoso, muita informação, você aprende muita coisa e assim, eu estou completamente encantada e realmente os estandes estão lindos, a recepção está maravilhosa e como o Di Paula falou, tem muita novidade que está sendo maravilhoso. Estamos todo mundo junto aqui na Fecon 2022, uma galera muito boa conhecendo as novidades do evento e o mais legal de tudo é ter essa convivência aqui que dificilmente a gente consegue no restante do ano. Esse evento, além de trazer essas novidades, a gente consegue ter essa comunhão, essa amizade presencial de todos os youtubers. Bom, minha gente, eu sou José Maria Lima, tenho 52 anos, quase 53 e a gente tem um projeto de mostrar o nosso conhecimento para aquelas pessoas que querem fazer a sua construção e não tem condições de pagar um profissional. mais de um pouco do nosso tempo para poder servir alguém, ser muito notificante. Fala galera, boa tarde. Isso aqui está uma loucura. Vem, 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 vem. Aí. Quem não vem agora, só o ano que vem agora. Só o ano que vem agora, perdeu. Não, perdeu não. Por que não perdeu? Só o ano que vem. Não perdeu por quê? Nós vamos levar a feira. Isso, vamos levar a feira para você, para a sua casa. Nós vamos levar a feira para a sua casa. A gente gravou aqui vários detalhes, várias interações com várias personalidades dentro da construção. E a feira vai até você que não teve a oportunidade de vir até ela. Esse cara aqui não é nem 100%, é 200. Primeira vez que a gente se vê pessoalmente é isso aí. Meus parabéns por essa unidade que você tem. Vocês que estão me receberam com muito carinho aqui. Eu só tenho que agradecer o carisma de cada um de vocês. O seu canal cresça duas, três, quatro, cinco mil vezes. Você merece. Valeu, querido. Abraço. Fica com Deus. Construindo... Construção em Família. Construção em Família. Tchau, galera. Abraço. Beleza, galera. Pontes na área. Esse é o bordão. Pontes, sou do Rio de Janeiro. Tenho um canal de impermeabilização no Instagram, no Facebook. E a gente sempre quer ajudar todos os estados do Brasil. Está aqui o nosso parceiro, que é de longe, mas é aqui pertinho dentro do meu coração. E é um prazer estar falando com vocês aí. Estou até emocionado de estar perto desse cara, que era um sonho a gente desconhecer pessoalmente. A gente só se conhece através de telefone. Né, irmão? É isso aí. Eu sou o Leone das Borges. Eu tenho canal de elétrica. Leone das Borges Elétrica. Tem no YouTube, Instagram, tudo o mesmo nome. Leone das Borges Elétrica. Lá a gente fala de elétrica, passa um pouco do conhecimento aí para ajudar o pessoal nas instalações elétricas.